Procura por idoso desaparecido na região metropolitana da capital. Um corpo com as mesmas características do homem foi encontrado e feito um exame de DNA. Só que a família está aguardando o resultado há mais de um ano e dois meses. Aí já é demais, né gente? Vamos ver o que a polícia tem que falar. Tudo bem que dois meses, três meses, quatro meses, mas um ano, mais de um ano com um DNA. Vamos ver o que a polícia tem que falar e nós temos que ouvir também o outro lado. Vamos lá. Emily é a neta que José Antônio de Castro não conheceu. Na época eu estava grávida ainda, né? Então ele tem uma neta que ele não conhece ainda. Então meu sonho é ele voltar para casa. Há um ano e dois meses, a família vive uma expectativa sem fim. Faltam palavras para descrever o sentimento dos seis filhos e dos demais parentes do idoso. Seu José desapareceu no dia 2 de dezembro de 2016. Na época ele tinha 65 anos e sofria do mal de Alzheimer. Durante a madrugada ele teve um desentendimento com a esposa e saiu de casa com a roupa do corpo, sem os documentos e sem os chinelos. E imediatamente os parentes procuraram a polícia que começou a percorrer a cidade em busca de informações. Seu José chegou a ser visto em um bairro vizinho ao dele, acompanhado da cachorrinha da família. E ela voltou depois de 15 dias. Foi visto no bairro próximo, né? A gente estava até passando lá, mas só que a gente não viu, chegamos perto do cemitério, entramos em mato, mas nada dele. Em março de 2017, três meses após o desaparecimento do idoso, os familiares receberam uma ligação do Instituto Médico Legal de Betim, informando que o corpo de um homem com as mesmas características do seu José havia sido encontrado em uma mata, aqui mesmo em Ibirité. Os parentes foram então até o IML para fazer o reconhecimento por meio de fotos, já que os restos mortais já haviam sido enterrados como de indigente. O IML coletou a amostra genética dos filhos para fazer um exame de DNA. Um ano e dois meses depois, a família ainda não teve uma resposta. Os parentes querem saber se o corpo é mesmo de seu José ou se devem reforçar as buscas pelo idoso. Com a esperança, um dia, achar ele ainda na boa, feliz, convido. O negócio é o seguinte, a polícia civil está apurando o motivo pelo qual o resultado de DNA ainda não foi liberado. Um ano e dois meses é muito tempo, né? Tudo bem dois meses, três meses, existe a dificuldade, mas um ano e dois meses já é um pouco muito, né? Nós vamos voltar a esse assunto para saber o que está acontecendo, né? Se houve algum problema de desvio, assim, ou seja, né? Documento foi para um lado, foi para o outro, pode acontecer. Trâmite de documentação aí, né? Que foi extraviada ou não deu certo, mas pelo menos a família quer uma solução. É o mínimo, né? Olha, tem mais gente desaparecida aqui.